Tudo bom? Seguinte, qual programinha que você pode usar pra fazer aqueles efeitos de mosaico que fica uma foto inteira, mas em vários quadradinhos? Você vai no seu aplicativo que você utiliza pra baixar aí Google Play, Play Store, Apple Store Digita Gridmaker aqui, ó E aí você vai instalar esse aplicativo aqui, tá? Vamos aguardar ele fazer a instalação rapidinho Bem leve Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele Tem a opçãozinha ali Só mais um minutinho, vamos ver aqui Já instalou Vou abrir ele pra vocês verem Nessa parte aqui, pessoal É essa primeira opção assim, ó Gridmaker Aí você vai selecionar uma imagem no seu celular aí, beleza? Aí no meu caso, eu vou selecionar a imagem aqui Permitir Seleciona, ó E aqui eu tenho as opções Certo? 3x3, 3x4, 3x5 Seria 3 na horizontal e 5 na vertical, certo? Aí você vai vendo qual que é melhor pra vocês aí Beleza? Aí selecionou a imagem do que você quer Você vai clicar na opçãozinha aqui em cima aqui, ó Nessa bolinha verde aí Aí ele vai abrir a propaganda Vamos aguardar ele finalizar, ó Aí aqui ele vai aparecer tudo pra vocês, beleza? Aí o que você vai ter que começar a fazer? Um por um Seleciona aqui a número um Aí como não tem Instagram aqui Ele vai abrir pra você no Instagram Você vai selecionar o Instagram, vai abrir a sua conta e vai colocar Na timeline Acho que é o Rio, se não me engano E aí postou a número um Vem pra número dois E assim sucessivamente Uma por uma, entendeu? 3, 4, 5 E aí ele vai postando na ordem pra você Aí você vai vendo Verificando na Na página do seu Instagram Você tá na ordem que você quer Beleza? Simples e fácil aí, pessoal Valeu